Demitidos da CNN. Os apresentadores Monalisa Perrone, Glória Vanique, Marcela Raal, Sidney Rezende e Leandro Karnal foram demitidos da CNN. Monalisa, que tinha saído da TV Globo em 2019 e estava na CNN desde a estreia da emissora no Brasil. Ela comandava o jornal da CNN, atração no horário nobre do canal de notícias. A redação do Rio de Janeiro será desativada. Segundo a emissora, a cobertura será concentrada em São Paulo e Brasília.